Beleza pessoal, então mais um super vídeo aí, hoje sobre o CJ720, hoje eu vim apresentar o aplicativo e mostrar as funções, como é que você ativa a proteção, no caso o corte da bomba, como é que você desativa a proteção e como é que você chega até o veículo. Esse vídeo também vai servir para você que está, digamos, ansioso pela chegada desse rastreador ou está pesquisando sobre ele ainda e quer entender como é que funciona o aplicativo e tal. Então, já fiz aí dois vídeos, se brincar três, mostrando como é que configura esse rastreador. Então, depois de configurado, vocês vão precisar estar instalando o aplicativo dele, que seria esse aqui, o In1 Track, certo? A partir desse momento, como ele já está configurado, vocês podem entrar pelo esse campo aqui, License Plate, que é para você digitar a placa do seu veículo e a senha que você definiu para o aplicativo. Então, lembrando que isso aqui já foi configurado. Então, feito isso, vocês vão tocar só no login e já vão entrar na plataforma, certo? Bom, então aqui é a interface do aplicativo, aqui é onde está o veículo que pegou esse rastreador, né? Que está com esse rastreador instalado, certo? Então, eu tenho esses dois botões aqui, esse de cima, ele mostra onde eu estou, no caso, o meu celular, né? O celular que eu estou usando para rastrear, e esse aqui de baixo, ele mostra onde está o veículo, né? O veículo rastreado, tá? Então, isso aqui, ele mostra até em tempo real, o veículo se locomovendo e tudo, certo? Então, vamos lá, o que é que eu faço em uma emergência para cortar o combustível desse veículo, né? Desligar a bomba ou pós-chave. Você vai tocar aqui no mais, enviar comando, e agora você vai tocar em desligar veículo. Confirma. Pronto. Comando enviado com sucesso, então o veículo lá já parou de funcionar, certo? Se você tiver instalado tudo certinho, você, claro, já testou antes, então, com certeza, o veículo morreu, tá? Bom, outra situação. Já reencontrei o veículo. Como eu faço para religá-lo? Você vai de novo no mais, enviar comando, religar veículo. Confirma. Pronto. A partir de agora, o veículo já vai estar funcionando novamente, certo? Então, chegou lá, deu a partida, vai funcionar de novo, certo? Aí, vamos lá, outra situação. Eu agora estou em uma emergência que eu realmente não sei onde o veículo está. O que é que eu faço para chegar até ele? Bom, você tem esse botão aqui embaixo, certo? Você vai tocar nele e vai jogar a localização para o Waze, por exemplo, certo? Aí, aqui, o Waze vai abrir e já vai me deixar lá onde está o veículo em questão. Então, e agora? Pronto. Então, aqui eu vou seguindo essa rota e chego até onde está o veículo. Bom, pessoal, então, essas são as funções mais interessantes. Se eu descobrir mais alguma coisa, eu mostro a vocês. E eu vou deixar ainda esse brinde aqui. No meu caso, eu gostei tanto desse rastreador que eu comprei três. Porque na minha cidade estão roubando muito carro e moto, tá? Então, por exemplo, quando eu quero entrar em outro veículo para ver onde ele está e tal, né? Eu tenho que, ó, tocar aqui nesse ícone de ferramenta. Eu saio, confirmo. Aí, pronto. Aí, ele volta para a tela inicial. Aí, eu vou aqui em License Plate e digito a outra placa do outro veículo que eu quero estar rastreando também, né? Fazendo aí todos os serviços, digamos assim. Bom, então, é isso aí. Estou gostando muito desse rastreador. Recomendo realmente a compra. Muito preciso e muito confiável, tá? Forte abraço para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Curtir o vídeo e até o próximo. Beleza, pessoal? Meu nome é Eusk Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo para fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.